O dia que a Maggi quase ficou cega. Nesse episódio, o jornalista estava falando que iria ter um raro eclipse solar sob Springfield. E que as pessoas deveriam fazer um telescópio artificial de papelão para poder observar o eclipse. E não deveriam olhar diretamente para o sol. E o eclipse solar já estava começando. E a maioria das pessoas já estavam ansiosas para ver. E a família Simpson já estava preparada com seus telescópios em mão. Mas daí o Bart subiu na casinha do cachorro. E o Homer subiu nas costas do Bart. E o Bart não aguentou o peso. E o Homer acabou caindo. Em cima do seu telescópio e esmagando ele. E foi daí que a Maggi viu que o Homer estava bastante triste. E entregou seu telescópio a ele. E então o Homer ficou feliz. E a Lisa apareceu e falou para a Maggi que aquela seria a última chance dela ver o eclipse solar. Mas a Maggi não ligou muito. E enfim, o eclipse solar estava começando. E o Homer, a Lisa, a Meg e o Bart estavam observando pelos seus telescópios. E eles estavam gostando muito do eclipse. E a Maggi estava bastante curiosa para ver. Mas ela estava sem telescópio. E ela não conseguiu resistir. E começou a olhar para o eclipse. E foi daí que a lua descobriu o sol. E então os olhos da Maggi começaram a queimar. E ela gritou de dor. E depois de um tempo a Maggi foi parar no hospital. E o doutor colocou uma faixa nos olhos dela.